Valentino Sobrinho E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Valentino Sobrinho E hoje vai ser Gente, um dia muito esperado Da mamãe Ainda mais por mim, né? E pro papai Acho que ele não quer muito não Ele não deixa o nó fazer isso E é pro Noah, gente Vamos lá contar pro Noah Será que ele quer? Eu acho que ele quer, né gente? Vocês vão saber agora e o Noah também Você sabia que você vai cortar o cabelo? Você quer cortar igual de quem? Miguel Miguel? Tá bom Como é o cabelo do Miguel? É Outro lado Deixa eu ver como é que tá seu cabelo aí Mostra pra gente Mostra atrás, quero ver atrás Mais do que o meu Olha isso, gente Olha esse tamanho Meu Deus, Noah Olha, ele já tá empolgado A gente mostrou pra ele que tem Essa barbearia Ele adorou, né? E tem o Hulk ainda aqui logo na entrada Olha, o Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha também Uma Tu vai cortar o cabelo aqui, filho? Tá preparado? Eu acho melhor Não, né? Não, filho? Você gostou dessa barbearia? Sim Olha, mas você tem outra opção Pode ser? Tá, então vamos lá Será que ele vai preferir qual, gente? Tem essa barbearia aqui A gente tá no Barra Shopping E tem um lá em cima também Que a Valentina já foi E agora a gente vai levar o Noah Pra ver qual que ele vai escolher Sim, vamos lá Ai, meu Deus Esse cabelo, gente Eu tô chorando Que isso? Que isso? Volta aqui Volta aqui Que que foi? Que que você tá vendo? Que que é isso? É festa É festa? Não Ali é um lugar que corta cabelo também É isso que você vai escolher Né, Vale? Sim, gente Eu vou escolher Eu acho que eu Vai lá apresentar ele Esse salão Eu acho que ele já preferiu esse, hein? Será? Eu acho que ele vai querer ficar vendo os heróis Tu acha? Ó, aqui, gente A parte de menino São dinossauros E lá São heróis Qual será que ele vai preferir? Olha o que que tem aqui, gente E agora, Noah? Você quer o salão dos dinossauros Que tem o Lucas, Neto e a Gi Ou o salão de heróis? É o salão de heróis Tu quer o outro salão? Sim Viu que tem dinossauros? Sim Olha lá, o astronauta Uau E agora, Noah? Qual que você vai escolher? De heróis De heróis? Olha, vocês vão ter que fazer de heróis aqui, hein? Olha o que tem nesse salão, Noah Tenho certeza que você prefere dos heróis? O Noah está sendo conquistado aqui por um Homem-Aranha Que é um herói, né, Noah? Ó, nesse salão tem tudo Ó, tem pintura A Valentina está aproveitando aqui também E aí, Noah? E aí, Noah? Você já decidiu? Não Vai cortar o cabelo aonde? Vai, senhora Gente, ele... Ele... Ele quer que quer nos heróis? Quem nos heróis? Vai ter que fazer de heróis aqui, né? Sim Então vamos, né? Gente, aqui é tão interativo Olha isso Tá até brincando ali de jogo da memória Ai, gente Tão lindo aqui O Noah quer ir nos heróis Tivemos duas opções Ele decidido escolher os heróis Então a gente tá indo lá Ah, minha gente Bora lá E ele ama a Lucas Neto Ele ama Mas lá só tinha de dinossauro Um, dois, três e... Dinossauro e... Astronauta Ele prefere o Hugo O Hugo não É que é medo Tem medo de quê? O Hugo Ué, gente Mas tu falou que quer cortar ali nos heróis É Então, gente Ele decidiu aqui Porque ele é muito jovem Adolescente, né? Porque o outro era muito infantil Esse é mais adulto Ó, um carro Dificuldade pra entrar, gente Ah O carrinho abaixo Agora sim Eita, Valentina Ih, Valentina conseguiu Muito forte, filha Agora o Noah vai dirigir, né, Noah? Ó, ligando e tudo Essa aqui anda Ai, meu Deus do céu Ih, ele vai ficar mais lindo ainda Meu amor Tá preparado? Todo mundo tenso aqui nesse momento E aí, Noah? Tranquilo? Tá tranquilo, gente Olha, ó Assistindo um desenhozinho Muito de boa Você tá tranquila também? Ou você tá nervosa? Eu tô tranquila Ai, gente Olha ele passando a mão nesse cabelo Que fofo Gente, quietinho, gente Que bonitinho, né, Noah? Que lindo Ih, ele se olhando no espelho Isso Ó, vai sair só o quê? Quanto? Meu Deus Virou as costas Olha o tamanho, gente Tem um certificado que elas fazem, ó Aí vai lá colocar Ai, que lindo Você vai guardar, filho, o seu cabelinho Gente, quietinho Não esperava por isso Valentina ganhou um lanchinho Hum, pipoca? Também quero Queria sim Queria o nome Aranha, filho Cabelo do Noah Filho, já tá um lado da mãe e do pai, olha Um lado curto, o outro Parece uma pipoquinha pro seu irmão, né, Valentina Não tá ali comendo Nem oferecer uma pipoquinha pra criança Dá na boquinha dele pra não ter cabelo Dá na boquinha dele, filho Senão vai comer cabelo Olha quanto cabelo já saiu Meu Deus Fora os que já caíram aqui, né? E a projeira dá uma diminuída Aham Vai cair mais ou menos a gripe Ai, tá lindo, meu amor E aí, tá bom? Foi muito lindo, ele tava ficando com o mais carinho do dedo, parece que ele ficava com uma cara já de moço, né, de um rapaz. É, rapaz. Com um moço igual o seu pai. Ai, foi muito velho, assim, do seu lanço. Cuidado com o Homem-Aranha aí na tua cabeça. Para! Tá lindo, não tá, filha? Ai, a mamãe queria tanto esse momento. Gente, não tô acreditando, a Rua tá muito quieta, eu tô impressionada, hein, tá fingindo muito. Oi? Tá lindo? Ah, dos heróis. Vê aí, papai, papai que vai dizer se tá bom. E aí, Noah? Não tirei muito atrás. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. O Rodrigo agora querendo pegar tudo que caiu pra colar na cabeça dele. Tá lindo. Ah! Boa história? Vou tirar a capa? Pode. Um, dois, três e... Uou! Que lindo, mamãe! Uau! Olha só, que beleza, filha. Tá tomando o pescoço. Não tem cabelo mais não? Vou passar ventinho aqui. Aí, o ventinho, vai sair os cabelos. Ih, todo esse cabelo aí, rapaz. Caramba! Obrigada. Obrigada. Gente, olha o cabelinho dele, gente, como é que tá agora. Ai, meu Deus. Oi, Noah, oi, Noah. E, galera, esse foi o vídeo. Eu adorei comer o cabelinho no novo. Gente, olha isso. Noah, faz assim, ó. Eu acho que ele adorou, né? Noah, você gostou? Adoro. Então, pula. E, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe meu like, like, inscreve-me no meu canal, no meu Instagram e no meu canal. Beijo, beijo, beijo e... Uuuu! Entregou o meu. E, esse foi o vídeo.